O Balcão de Atendimento do Instituto Nacional de Previdência Social em Santa Cruz está de cara nova depois de receber obras de remodelação. A apresentação pública foi feita com uma visita guiada neste espaço na presença do autarca local Carlos Silva e da Administradora Executiva do INPS, Armandina do Rosário. Balcão de Atendimento do Instituto Nacional de Previdência Social em Santa Cruz começou a funcionar em 2010 e hoje ganha obras de remodelação e contemplado com um espaço de atendimento geral adaptado para o novo normal, uma sala de coordenação de atendimento personalizado e uma para armazenar os arquivos, sustenta a Administradora Executiva Armandina do Rosário. A remodelada a nível geral dá-lhe um aspecto muito mais moderno. que é para garantir uma qualidade de serviço mais adequada para a época que não tinha de viver, para beneficiários do INPS e também para os nossos colaboradores. Foi ampliado o espaço de atendimento. Já está a prever crescimento de utentes nessa região, ali sim. Também foi adequado o espaço que é para permitir atendimento personalizado, porque botei aqui no momento que vou precisar de um espaço reservado para atendimento personalizado. Lhe foi adequado também o espaço que é para o coordenador dessa unidade, ali sim. Já já botei um banheiro só para utentes e outro para colaboradores, com condições mais adequadas para o momento que não tinha de viver nesse momento. Dependendo da demanda nos próximos tempos, vai haver o aumento de pessoal para o balcão de atendimento em Santa Cruz. Garante-se a responsável. Só não prevê justamente crescimento do que tendência a TITA indica a gente. Pronto, é de acreditar que brevemente isso está a ser feito. O presidente da Câmara de Santa Cruz, que esteve no ato de apresentação pública do espaço totalmente remodelado, explicou-nos que a intenção é, sobretudo, trabalhar em parceria na sensibilização dos santacruzenses para os benefícios que a previdência social oferece aos segurados e seus familiares. E a Pedra Badeja, enquanto cidade, é também mais ou menos desenvolvido e com o melhor serviço para utentes e para munícipes. Então, nós estamos ali na escola de parceria e nos está também a reforçar essa parceria para o que nos sensibiliza e mobiliza. Mas Santa Cruzense, não só para inscriver na INPS, tem em conta múltiplas vantagens que quando você está escrito na INPS, vou poder usufruir e garantir para ter cada vez mais o bem-estar social. Dizer também que o Balcão de Atendimento do INPS em Santa Catarina de Santiago vai ser o próximo a receber obras semelhantes. tchau, 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 tchau.